Ai que gostoso, hoje estamos na mesa com o Daniel Pigueiro, que preto, Sayuri, Raunin Nicolai, Di Cardoso de volta, gay, gay, é o estado de Cardoso oficial que colocaram aí. Eu já tinha falado, é igual a Loira do Banheiro, chamou três vezes no outro programa, a culpa é de vocês. Não, eu que joguei no WhatsApp o bagulho de Cardoso, ele me chamou no privado, cara. É lógico, eu queria entender qual que era a piada ali que eu tava perdido, eu falei, não, mas peraí, tem alguma coisa. Eu falei que a gente fala todo programa, ele ficou preocupadíssimo, ele não ouve a gente. Não, mas na verdade, o Raunin já tá me chamando faz tempo, só que sempre cancela, entendeu? Porque ele lembra que sou eu, ele fala, não, não, não vou. É verdade, faz duas semanas que eu tinha de coro, o Di Cardoso, e mais ninguém, aí não teve programa. Não, peraí, não foi naquele programa que você falou assim, mano, derrubei o Di Cardoso, tem como você vir? Não foi isso, não foi isso, certo. Que a gente gravou. Certeza! Pra você, pena que não tem vídeo ainda, né, porque na hora que o Raunin falou, de quórum, a balançada de franja que deu foi top. É que a gente tem um estandor aqui que, ó, foi sensacional. E você fez alguma coisa de diferente na sua franja, que foi? Cortou, progressivo. Mas agora já cresceu de novo, velho. Cagou inteiro. Esse alto cortou. E o BSC hoje vai falar de vingadores. Vingadores? Aí você que fala assim, nossa, vai falar de spoiler, não, vamos falar de vingadores. São pessoas que gostam de se vingar. Tem nada a ver com... Ah, Marcos! Nada mais é do que um pequeno clickbait, então você que está aí, obrigado pelo seu acesso. Será que vai ser bom? Nosso público não gosta dessas coisas. Não, mas não é clickbait, mas é bom. Só os virgens passam o quê? Não gosta, não. Não, todo mundo gosta de vingadores. Gosta de jornal hoje, jornal 1. Gente, que eles estão pedindo o gemidão da Japa, exatamente o público. E hoje será gravado o gemidão, então. Hoje tem o gemidão, hoje... Tô molhado, já. Tem o gemidão da... Eu já tô... O japonês escarlate. Olha, até caiu o celular, gente. Tá caindo tudo, estamos nervosos. E meu gemidão hoje vai ser power, que eu acabei de sair de um curso de Tantra, então tá nas alturas. Dá uma olhadinha, tem o gemidão da caralho. Mas o oito... A joia do Tantra, cara. A joia... Depois da joia do Tantra. A joia da vulva. Então, hoje as pessoas... Aquelas pessoas que se vingam até o ultimato, eles que falaram, eles... Olha que belo trocadalho, né? Sensacional. Opa. Você que já ouviu aí... Você virou a vinheta, Tim. Já virou a vinheta. Você participou mais do que antes. A participação tá melhor. Tá melhor. Preocupante. É o integrante oculto. Subi. Você pode mandar pro seu amiguinho, porra, pelo iTunes, pelo Deezer, pelo Spotify, pelo YouTube, pelo Google, cara, por todos os lugares. Alguém falou pra mim, porra, Marcão, nunca tinha falado podcast Addict, ou só os por lá. É isso. Então, não é pra você, é pra outro, né? Que você já ouve, então foda-se. É, mas todo mundo ouve por lá. Mas, assim, ouça também, procura um aplicativo de podcast, tem um do iTunes lá, tem outro do iPhone lá também, que é só podcasts lá. Estamos em todos os lugares. O que eu vi é que agora quem tem o YouTube Music, no YouTube Premium, também escuta. Porra, eu não sabia. É, é tipo o Spotify. Mais um. Mais um. Mais um. No YouTube Music, você acha o Bobo sem cor. Mas quando vai pro YouTube, ele vai sem. Porque ele não tava indo pro YouTube, eu ouvi dizer aí, hein? Tá indo, tá indo. Vai pro YouTube, o YouTube Music faz um esqueminha pra aparecer também. Ah, é? Show de bela. Porque não foi... Ou o Norma tá colocando as coisas sem a gente saber, que é uma opção, não sabemos, né? É o servidor russo. Ou é o robô que ele fez, o Emanuel, que fica lá no nosso Facebook. É o pior nome de robô. Eu tinha um robô que chamava Emanuel no Facebook, eu excluí ele. Ele falava, eu achei que era um hacker. Ele era administrador. Ele era administrador do Facebook, eu excluí achando que era um hacker. Porra, era meu robô. Ele fez muito rapaz. Eu falei, caralho, Emanuel é foda, que nome horrível. Tem um robô, né? Foi Emanuel, o pior nome de robô da história. Tem um bote do novo, mano. Ah, merda. Bom, eu queria mandar Faustão. Eu queria mandar um abraço pros patrões, pediram você, Faustão. Faustão de novo? Faustão de novo. Não, se você quiser fazer outra imitação... Pode ser, mas o Faustão a gente gosta. Ah, faz, hein? Não, vamos fazer um joguinho aqui de AM, Rádio AM Futebol. Olha aí, amigas, os patrões pra você. Lá vem a Pito Árbita, começa o jogo. Vem Rebócio Ferreira, Almeida Marques, Donato João Vitor. Vem pra cima dele, Maicon Adalberto Carioca Mendes. Chegou ali, Marcia Monteiro, Paulo Bespin, Jonathan Costa, Michel, Cêntos Coelho, Wellington Araújo, Jeff Oliveira. Aí tem também Jeff Oliveira. Eu não consigo acompanhar. Então, Matheus Rodrigues, Felipe Camael, Aldo Coomo, Gustavo Simbolistas, Stefano Grafana, de Paula, Tocobar, Danube Nogueira, Figueira. Joga lá em cima, recebe Paulo Henrique de Carvalho. Bruno Neto, Daniel Viana, Bofi, Olho, Márcio Rodrigues, Guizapata, Gilson de Oliveira, Tiago Eduardo, Alves de Sousa, Daniel e Barreto joga pro Matheus. E tem gol! Renato, tem gol com o Patrão? Tem gol! Ali, Renato Amaral e Diego Vermão, pelo PicPay, jogando pela ponta esquerda, Cleiton Fantini, Marcelo Celeiro, Renan, Japo, Jonathan Rodrigues, 50. E qual é o placar? Não é meu paláculo! Não. Que que é isso, amigo? O placar é 50 conto, Jonathan? O placar é 50 conto. E recupera no ciclozinho. Corro Rodrigo, Laureano, Júnior Sela, Emmanuel Reinaldo, Oscar Mendonça, Santos, Ricardo Júnior, tocou pra Rodrigo Veneno, olha o chute, e pra ele, Matheus Soares, gol! É novo, é novo, é novo, é novo. Que felicidade! Matheus Soares, o novo patrão, tomei choque de novo nessa merda. Mas estamos com patrões pra caramba, porque ele falou pra caramba, né? Seu uso pode causar efeitos colaterais, procure um médico, né? PTPSL e PCP. PTPSL e PCP. Com ligação, Brasil de novo. É... Vocês vão perder palmeiras, pão de orelhudo! Aí, ó. Maravilhoso! Abraço a todos vocês maravilhosos, né? Sensacional! O grupo de ouvintes essa semana tá uma coisa louca. É verdade. O povo tá excitadíssimo. É verdade. E o Marcão finalmente me aceitou no grupo de patrões, né? Exatamente. Demorou, hein? Demorou um pouco. Gente, super bonitinho quando eles fazem uma fotinho com a referência do programa, né? Ah, achei tão fofo. Eu não vi isso aí. Não sei. Eu te incluí no grupo, você aceitou nesse grupo? Eu te incluí fim de semana. Aí eu só queria mandar um abraço rápido para os novos ouvintes que estão me movimentando o grupo, a Renata Alckmin, o Ronaldo Moraes, que colou lá, nunca tinha conversado com a gente. Forte abraço, louco. Houve 16 horas por dia de bobo sem corte. Ele fez o maratona, né? Completamente pneu. O cara vai ter mais o que fazer. Completamente pneu. Então tá aparecendo a galera nova lá. Forte abraço para todos vocês, saudades, inclusive. Maravilhoso. Eu preciso que alguém leia a notícia para mim e ninguém tem a pauta, não é mesmo? Você já estava se vingando, né? Você pode ler para mim, então... Essa notícia, The News. Essa é a notícia mesmo? Essa é a primeira, né? Então vamos lá. Não julguem a minha pauta, por favor. Obrigado. Vingadores Ultimato Avengers Endgame vira a segunda maior bilheteria da história em 11 dias de exibição. A gente tá ganhando jabá já? Não estamos, mas já... Quando sair já vai ter saída de cartaz. É publicidade real isso aqui? Vai ter saída de cartaz já? Então, você que assistiu, o filme da Marvel passou dos 2 bilhões de dólares em arrecadação em todo o mundo. Em uma semana e meia. Passou o Titanic, viagem. Sabe quem era o... O recorde antigo? Não era do Titanic, o recorde anterior era do Avatar. Avatar em primeiro. James Caron, não é? Não, não. O anterior que estava nessa posição, só que ele demorou sabe quanto? 47. O Vingadores em 11 dias bateu. Então se bobear... Isso aí é inflação, caralho. É isso aí, velho. O valor do Avatar já é inflacionado. Pra você ver, o último filme da saga dos Vingadores na Marvel é agora o segundo maior filme da história da bilheteria mundial, né? Em arrecadação, com esses 2 bilhões aí que eu falei. E, ó, só na América do Norte, 619 milhões em bilheteria e 1,56 bilhões no restante do mundo. Ou seja, nós, o resto. Como resultado, está atrás apenas do Avatar, que eu falei, e passou o Titanic, passou o Despertar da Força do Star Wars e passou o Jurassic World. Agora, o Jurassic não tinha ideia que estava nessa lista, né? Não, não, mas tem no filme. Tem dinossauro, é filme bom, porra. É, tem dinossauro, é filme bom. Faz sentido. Fez vírus, não gostou. E de forma alguma discórdia. Em busca do Vale Encantado, não teve sete, né? Não, mas não, é lógico. O Fível. Onde tem fóssil, tem alegria. Pode ser mesmo. Caraca, o fóssil do Jurassic Park não vale meia perna do Hulk. Na verdade, a primeira notícia é só para puxar para a segunda. Olha que uma mordidinha, hein? Eu não entendi nada, o que essa notícia tem a ver com vingança. É só que é de Vingadores, né? O Marcos, ele estava fazendo... Estava querendo achar algum link. O Bruce Link. Não há. Olha aí, olha aí como é que é a vinheta. Ricardo, você... Agora eu estou começando a entender que é muito prejurativo, né, essa vinheta. Que assim, oficial. Agora eu estou entendendo que é ruim, velho. Você achou que era uma homenagem? Imagina, só a sua homenagem é pro lado. Não, eu entendi. Olha o golpe, ó. Vocês vão sentir o golpe do Bruce Link agora. Por que que ele falou dos Vingadores Ultimatos? Vem com o pai. Porque a segunda notícia é a seguinte. Um professor recebe spoiler dos Vingadores como vingança dos alunos. Não. Olha que coisa maravilhosa. Ok, aí tem sentido. É, professor, não. Em uma escola particular de São Carlos, em São Paulo, os alunos surpreenderam um professor de física com spoilers do Vingadores Ultimato. O senhor Sérgio Mário Mariano... Sérgio Mário, Sérgio Mariano. Olha o nome. Figuraça. É merecedor, né? Ele tá lá dando aula há 12 anos e contou que tava uma aula para uma turma do terceiro ano do ensino médio, ou seja, aquela que tá quase saindo, né? Nossa, os lixos humanos já. Todo mundo meio podre já. Quando alguém passou um bilhete por baixo da porta, não, contém o destino de Cadeirói. Pena coda! Mas aí dá uma pergunta no segundo, né? Mas aí a formiguinha... Eu não vou dar spoiler aqui, mas os dois primeiros foram os dois que... Tá todo mundo querendo saber qual que é seu destino. Ah, com certeza. O cara não consegue parar de ler também, é impossível. Desse bando de bagunista! A vingança foi essa. Sabe por que os caras mandaram pro professor? É. Porque, segundo os alunos, o professor, na prova passada, deu um spoiler da Capitã Mariano, denunciado da questão. É um puta gênio, né? É um desgraçado, mas é... Puta gênio. O pessoal devolveu com qualidade aí, mas... Eu acho que foi a... É dois pesos e medida aí, né? São dez anos, pra tomar um spoiler de dez anos é muita sacanagem, entendeu? Tô com esses alunos aí, parabéns pra todos eles aí. Parabéns pela qualidade aí da... Pelo amor de Deus. Agora, como virou notícia de jornal, de revista, né? O cara ficou bem bravo. Ah, mas pra... E tem a foto da cartinha, aí o cara da matéria fala assim, ó... Abaixo, na imagem, tem spoiler. Aí passa um pouco, ele... Eu avisei. Tem spoiler. Sai agora. Pô, porra, já falei que tem spoiler. Ele deu chance. Porque tá difícil, ele deu chance. Ele colocou o bilhete. Mas e o de 14, tá aqui pra botar fogo? Pra se vingar da gente? O que que tá acontecendo? Eu preciso primeiro saber o que ocorreu pra poder me vingar. Ah, calma aí, calma aí, calma aí. Eu preciso saber uma coisa. Que dia que é seu aniversário? De 11 de dezembro. Ah, ok. Não temos um escorpião. Se ele fosse escorpião, ele estaria aqui por vingança. Ele é o que? Capricórnio? Não, Sagitário. Não, Sagitário. Sagitário. Os Capricórnio não estaria aqui por vingança. Claramente, é flechinha, né? Não, ele foi chutando. É peixe. É peixe. Desnova, é a porra mesmo. É macaco. É peixe. É peixe. É peixe, é dragão. Não precisa ter ideia do que tá falando. Bom, hoje falaremos de vingança, aquela retaliação gostosa. Não, eu quero me vingar. Alguém faz a sacanagem com você, você vai lá dar aquela devolvida. Eu procurei aqui uma explicação, alguma coisa mais séria e tal. Só consiste na retaliação contra uma pessoa ou grupo em resposta a algo que foi percebido ou sentido como prejudicial. Certo. Que é um chifre, talvez, né? Embora muitos aspectos da vingança possam lembrar o conceito de igualar as coisas, na verdade, a vingança em geral tem um objetivo mais destrutivo que construtivo. Ah, vá. Nossa. Quem busca a vingança deseja forçar o outro lado a passar pelo que passou e ou garantir que não seja capaz de repetir a ação nunca mais. Ah, mas eu acho que tem vários tipos de vinganças, né? Exato. Tem algumas que não são muito. Você só quer zerar e tem umas que você quer além. É, tem umas que você quer até provar pra outra pessoa, né? Tipo, então é positivo. E tem vários tipos de counter também, né? Por exemplo, se você... Não, não, calma. Tá quase vindo. Por exemplo, tem a vingança e tem o karma. São duas coisas diferentes, né? Porque o cara, às vezes, o cara só faz merda, faz um monte de mal, regaça, não sei o quê. O cara é um puta de um espírito de porco. Aí começa a acontecer um monte de coisa ruim nele, pra ele. Mas ninguém foi lá se vingar. Não, é a vingança divina. Karma é a vingança do destino. Falaremos dela. Não, mas karma aí, né, gente? Ei! Tem bom! É só hoje, gente. É só hoje, gente. Eu voltei, voltei. Tô te manjando, sou cara dos trocadilhos, entendi. Trocadilhos ruins. Ruins, sim. Como todo trocadilho tem que ser. Tem que ser o espaço. A pergunta pra vocês é, alguém de vocês já se vingou com qualidade de alguém? Até o final desse programa eu vou me vingar do de Cardoso, né? É. A minha vingança é aquela vingança oculta, que tipo, eu só fico olhando de fora, mas se a pessoa se for falar, falei, sabia que ia acontecer. É meio que uma comemoração, né? É tipo uma comemoração. É uma vingança interna. Você só torce um trabalho ou outro. É, não faço trabalho sujo. Você torce tipo o voyeur da vingança. Você gosta, você gosta. Só vendo na trilha, se eu sou ali, gostoso. Bacana, você já vingou? Já se vingou de alguém? Só tem Santos, só que bonito. Tira, quem nunca... Ninguém se vingou de ninguém. Colou uma vingançazinha? Eu nunca me vinguei, na verdade, eu nunca me vinguei, assim, propriamente planejado. Mas aconteceu disso, de você falar, caralho, olha aí, ó, se ferrou. Ah, sim. Tinha um cara que, quando eu trabalhava lá na Metropolitana, posso falar no da rádio que foda-se. Metropolitana. É só o Daniel que fala com a Metropolitana. É, trabalhei lá na Metropolitana e tal, eu era puta de um escravo, assim, lixo. O que você fazia de bom, cara? Ah, eu ficava colando adesivo, eu ficava separando o lanche. Ah, velho, mas você era a menina que segura a placa no farol, velho. É, eu segurava a placa no farol. Faço blitz. Aí depois eu fui fazer blitz, aí coordenador de blitz, coordenador de promoção, essas coisas assim. Só que tinha um cara, que ele era chefe da promoção, e era um puta de um louco, um cara, sabe, um cara louco, um cara escuro, um cara xingava as minas, passava a mão na bunda das modelos que trabalhava lá no Metronite. Metronite. É, tentava pegar as minas, sabe? Um taradão. Um taradão, um lixão lá. E aí o que aconteceu? Quer falar o nome dele também? Não, não, nem lembro o nome dele, mas eu sei que era com W. E esse cara, ele tratava mal todo mundo, tratava mal todo mundo, tratava mal os estagiários e puxava o saco, lógico, dos patrões dele lá, da galera dele. E aí um belo dia, né, aconteceu tudo o que aconteceu na rádio, eu saí fora e tal, e aí nós fomos convidados depois de um tempo pra fazer o navio da Metropolitana. Fomos fazer o show lá. Chique, hein? Show do Roberto Carlos no navio. É, era um show de stand-up lá muito louco. E esse cara, é, estava lá. Sabe quando você esquece da pessoa? Depois de muito tempo eu voltei lá e sabe o que esse cara é? Sem querer denegrinar ninguém, mas tipo assim, não, ele era, pô, ele era chefe da promoção, era um puta cargo na rádio. Esse cara deu um downgrade nele, que ele virou montador de palco. Caraca, que ele é montador, hein? Montador de palco. Mas ele tá disposto a isso ainda? Ele era, tava lá, tava lá. Aí eu contei com ele, ah, eu conheço você, não sei o que, ele já foi meio empregado. Eu falei, oi? Eu trabalhei pra rádio, mas... Eu vou pisar onde você monta? É, você tá fazendo o que aqui, mano? Não, eu tô montando palco, mano. Ele montou o palco pra você? É, eu sou estrutura agora da rádio, eu só monto as mesas, eu monto os palcos. Mas você sabe esse cara que é assim que fez mais, Daniel? Não, não era, velho. Me contaram que pegaram ele, abusando de uma menina, deu uma merda do caralho, tá? Nossa. Aí você falou, esse palco aqui... Deu sorte de não desligarem ele. Digno de cinema essa sua vingança, hein? E aí você tá fazendo o que aqui, meu? Então, eu vou fazer o show aí nesse palco aí que você tá montando. Olha aí. É o famoso rala a sua mandata, né? Não, isso é vingança. Não foi uma vingança a minha, mas tipo assim, pô, mas esse cara tratou... Eu vi esse cara tratar tanta gente mal, eu vi esse cara ser tão cuzão... Que o retorno veio, né? Aí você fala, tá bom. Não, mas você vê que o cara é tão cuzão que até no último minuto é... Você foi meio empregado. Olha isso. Até no último segundo ele tá sendo cuzão. Ele podia se redimir ali, mas não, né? O quê? Podia jogar ele pra fora do navio, né? Aí era uma belíssima, muito mais tranquila. Aí a pergunta é, se ninguém for que se vingou, vocês acham que vinganças valem a pena? Vingança é nunca plena, né? Matar o homem que vem, né? É, mas... Tem que amar seus inimigos também. Tá parecendo aqui um programa cristão, né? É que... Marcão, então vamos lá. Você que tá querendo levantar a bola aqui, você gosta de vingar das pessoas? Claro. Responde daqui a pouco. Daqui a pouco você responde. Vamos pro Di Cardoso. Di Cardoso. Claramente. É o que mais... Vamos lá. É o que mais... Não, eu já me vinguei. Aí. Eu já me vinguei. Foi assim, eu tava tentando entrar numa banda, eu sou baterista, e eu fui entrar numa banda que eu queria muito, passei no teste... Peraí, mas se quiser te contratar pra show baterista, dá seu número aí, que às vezes tem alguém lá um dia e você querendo te contratar, né? Não, não faço mais, não faço mais isso. Era uma prostituição do caralho, aquele. Mas enfim, e aí eu queria entrar na banda e não rolava. Os caras já tinham passado no teste, mas os caras não me colocavam. E aí num dia de um show importante, o baterista dos caras quebrou o braço andando de skate. Porra. E ligaram pra mim e falaram, Di, você é o cara... É melhor que tu pra bateria. Você é o cara que tem a música toda no repertório e tudo mais, e eu queria que você viesse pra fazer o show. Pra tampar esse buraco aqui. É, pra tampar esse buraco. É o que eu faço aqui. E era 11 horas da manhã. Já tem que a gente não se desatando igual a banda, né? Graças a Deus. Graças a Deus, dá pra substituir. Você vê que tem bastante gente hoje, nem podia ter que se deixar de fora. Pois é, cara. Eu tô até impressionado. Eu tô grato. Eu sou grato por estar aqui hoje. Hashtag gratidão. Sim. Gratiluz. Eu aprendi assistindo o segredo. É isso aí. E aí, o que que aconteceu? Era 11 horas da manhã, o show era 5 horas da tarde, e eu dei um ok prévio pros caras. Falei, não, acho que vai rolar, acho que vai rolar. E aí, 3 e meia da tarde, eu falei, é, realmente não vai rolar. Mas foi totalmente vingativo, assim. Porque os caras não conseguiriam... Foi marcar velho. Eles não conseguiriam bateria. Arrumaram um baterista lá que não sabia as músicas. O cara só... Arrumaram o cara que era tabaco de uma banda de axé, tá ligado? Se vira aí, irmão. O mestre Valdinho, né? O mestre Valdinho. Foi uma coisa bem acústica o show deles, assim. Foi estamburinho. E também não tinha como os caras estarem zangados comigo, porque eu não tinha obrigação nenhuma, entendeu? Você nunca mais uma deles. Não, já tava fora. Isso foi uma vingança. Qual que é o nome da banda? Compõe pra gente. Não, só pra gente saber, pô. Até porque ninguém ficou zangado aqui. O que que fica zangado? Ninguém usa esse termo. Eu não uso. Zangado. Eu sou conservador. Eu quero te matar. Macaco de mordo, cara. Macaco de mordo. Pô, dessa vez você aceitou na mosca. Tá fazendo dublagem também? É. Pô, foram os tiras, né? Chamaram os tiras. Os tiras. Os tiras, cara. Os tiras, cara. Mas se envolveram uma fria, cara. Os coxa, porra. Mas sabe que tipo de vingança que eu faço muito? É quando alguém me trola. Aí eu falo, ah, beleza. Você me trollou? Então tá bom. Aí eu já começo a... Mas aí é a espiral da destruição, né? Não, esse tipo de vingança eu gosto. É, trollagem pode dar em morte em algum momento, né? Porque vai seguindo, doutor. Mano, na boa. Tô tomando altos choques aqui. Tem um detetive Pikachu no pulo. Talvez seja uma vingança. Vem cá. Tá foda. Nossa, mano. Mais do que eu em 12 programas. Ele tomou todos hoje. Muito mais de cinco, Diego. Eu tô vendo ele tremendo. Parece aquelas webgirls, né? A vermelha. A vingança dele aí. Você sentou no controlinho rosa? Ele tá sentando em cima do rabbit, dando choque na bunda dele. E pra você ouvinte entender o que tá acontecendo, o Daniel, ele é cheio dos papéis. Então ele tá cheio de papel no fone de ouvido. Agora ele tá enrolando o microfone. Tá parecendo uma múmia. Pô, agora não dá choque. Mas para de tentar ver se... É, e para de mexer. Porque, assim, o Jani, eu costo sem querer, eu tô no chão. Beleza, a minha vingança com o Daniel tá ok. E agora quem é o próximo? Olha quem foi, ô. A mina do riviz, né? Desculpa. E aí, me litorne. Não, a... Só ele tava falando. Desculpa que eu... Não, é isso. Das vinganças, das trollagens, eu... Agora entendi. Mas quem que fez o quê pra você? Pra você vingar, assim? Tem que ser uma trollagem muito... Mas tipo, de é que essa, que ela fica bem tosca. Não, é, qualquer coisinha. Vai, vem, faz uma brincadeirinha. Ah, você vê. É, é, é. É, 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 é. Turminha do barulho, né? Passa. Na casa, você... Aquelas, como é que chama? Como é que chama aqueles estalinhos de... Biribinha. Não, mas não é biribinha. Aquele que sai correndo. Busca pé. Soltar buscar pé no banheiro das minas. Isso. Vomitar no busão. Quem não viu que ela vomitou no busão? Pra se vingar daquele cobrador que não deixou a gente passar no dia anterior. Nossa, mas que trollagem, hein? Na catraca. Mano, o cara, ele tinha a opção de me deixar passar na humildade. Não deixou. Infelizmente, no outro dia, eu bebi um pouquinho a mais e a sociedade tinha que pagar. Mas você achou que o cobrador era quem? O Mané Galinha? Porra. Ah, é complicado, né, bicho? Por exemplo, alguém manda um gemidão lá, você tá no trabalho seu. Você não tem uma vontade, tipo, ah, eu vou pegar esse cara também, vou mandar uma coisa pior pra ele? Não, é. Alguma coisa que eu já fiz com um rapaz que me demandou o gemidão, eu troquei a foto de um grupo, troquei a foto do grupo pra uma moça, troquei o nome por Paulinha Vila Country e mandei a mensagem, saudade de você, Delícia. Olha, que alegria, que alegria. Tá vendo, só todo mundo tem um pouquinho de vingança, né? Que alegria. Já recebeu aquele áudio que fala assim, é, oi amor, pode falar agora, sua mulher tá do lado. Já recebeu esse? Ô, amocréia tá aí, tem o área. Nossa, esse é de cagar pra dentro, assim, você fala, porra, não, amor. Até hoje, nosso grupo de amigos tá com o nome do grupo aí, Itoharu Okimura, que a gente erra toda vez. A gente confunde, a gente sempre bota a foto de alguém e o nome. Depois desse dia, agora todo mundo fica colocando. É, volta, você tem que concentrar pra achar qualquer grupo e tal. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Mas agora eu entendi porque a Sayori era a serpente, né, do seu animalzinho também. Nossa, ele decorou, gente, nem eu nem pra mamar. Você inventou na hora, né, de seruro, assim. Olha o Raul se vingando, hein. Tá, meu. A gente tem alguns tipos de traição, de traição, de vingança, uma delas é com traição. É traição, né. Uma delas com traição. Você já, alguém, todo mundo já foi traído aqui na vida? Eu já fui traída, já. Todo mundo já soube, descobriu. Eu nunca descobri. Qualquer dia eu vou descobrir. Mas eu sei que deve ter sido. Vocês se vingaram. Por amostrar. Vocês precisaram, tipo, de devolver pra pessoa, né? Ah, essa daí não faz bem, não. Essa vingança aí, você não vai ganhar nada com ela. Eu chorava muito. Gente, esse foi mais um bom sem curte. Valeu, tchau. Mas não chora mais? Não, porque eu me afastei. Eu consegui atestando. Eu acho que você chorava muito, é muito triste. Não, minha vingança aí, nessa vez que eu fui traída, foi, tipo, depois de anos, ele querer voltar comigo, ficar nos meus céspedos. Ai, toma, agora eu não quero mais. Essa foi a vingancinha de lá. Ah, mas essa daí dá prazer e também não precisa pisar muito na pessoa, né? É, não, é só pra, tipo, você sair por cima, assim, né? A coisa que marcou as três horas de tocar bateria. É, essa foi não. Porque você calculou essa, né? É que pra quem não tá naquele mundo, naquele cenário, não entende, mas aquilo é importantíssimo, velho. Fodir muito a vida dos caras. E agora a banda chama... A banda acabou, anos depois. Rick Conniff Acoustic. Anos depois a banda acabou. Não tem bateria, mano. Só um carrão. Mas aí também a vingança com agravante, né? Então, tem uma lista de coisas aqui, de vingança que fizeram. Cara, teve uma mulher que botou todas as coisas do cara pra fora de casa. Não, essas coisas de mulher jogando na janela. E escreveu uma plaquinha escrito free. E as pessoas iam pegando e levando. Tipo, televisão, carro. Olha, você tá pegando e levando embora. Genial. Genial. Não dá nada. 15 segundos. Tem uma que a mulher jogou litros de tinta dentro do carro do cara. Aparentemente um carro bom. Aparentemente um carro bonito. Cara, isso é vingança mesmo, né? Isso aí é punk, é psicopatia. Essa aqui me deu bastante, ela jogou o Playstation do cara no tanque. Ah. Então, é isso aí. Isso aí eu falo tranquilamente. O que aconteceu com você? Aqui passou. Eu sou contra a pena de morte, mas infelizmente isso aí é uma exceção. Infelizmente. Não, eu conheço uma pessoa que ela fez o seguinte. Ela foi num acampamento de férias. Ela e o cara de moto. E o cara fez alguma coisa lá que irritou ela. Não era nada de traição nem nada. Ela fez gangue. E ela pegou comida podre, arroz podre e colocou no capacete do cara. Não. E ela contou depois no grupo rindo muito assim. Não tem nove, pô. E mandou o áudio dele. Tipo, o áudio dele era algo assim, ó. Eita pequena, hein? Você deu uma dificuldade na minha vida, não é mesmo? Voltei de viagem sem capacete. Quando eu vi que ia ter problemas, eu coloquei. Estou cheirando a vômito de mentira. Isso foi genial, cara. Essa foi uma vingança top. Essa foi... É que esse cara contribuiu com a vingança. Se ele não mandasse o áudio... É, não. Esse áudio viralizou muito. Ele nem vestiu. Ninguém sabe. O áudio vinha acompanhado com a foto dela. Ela bateu a foto e o áudio vinha... Ela quis ficar famosa. Eu não quis. Isso é fake news, porra. Estou achando que é... Não, cara. Será que ainda tem esse áudio? Pô, acredita em história de WhatsApp. Pelo amor de Deus, hein, Di? Chegou aqui, ó. Uma madeira de pirota. Chegou aqui a Santinha no pão de forma. Pô, legal, hein? Pô, bacana. Mas Jesus apareceu no pão. É real, cara. É verdade. Inclusive aparece. A mina mandou com chave de fenda no Porsche do cara Bastardo Mentiroso. Nossa. Pesado. Essa de riscar carro é uma que rola bastante pelo mundo, né? É bem comum, né? Mas passa lá no meu amigo Gilcar. Essa é a vingança da panelinha mesmo, né? E teve uma que mandou, tipo, post-its em todo carro com desenho Eu Amo Pirocas. Ela fez de post-it no carro do cara inteiro. Isso aí não é digerir, né, mano? Cara, eu ia tirar uma foto. Mas e o trabalho pra tirar a porra? É o trabalho de fogo, né, meu? Acho que é mais do de fogo do que de... E aí você falou que o cara era pamonha. Teve uma que fez o cara sair com cartaz, tipo, comprevendo ouro, dizendo que ele tinha traído ela, tá ligado? Ô, louco. Tipo, puta situação, pamonha. Isso aqui é o cara que tá desesperado. Ela deve ter a senha dele da conta, ele tá desesperado e tal. Vai ser pamonha. Ele não tem o que fazer mais da vida dele. Vocês fariam alguma vingança dessa, bruta, assim, tipo, com... Não, assim, não. Eu não sei se essas são brutas, né? Tem umas vinganças que você fala, essa é a coisa mais bruta que você pensou. Por mais escroto que seja, o arroz era o top de linha, era onde você estava disposto a ir. Não, vamos... Até onde pode descer. Vamos estabelecer um parâmetro pra gente saber o grau da vingança, beleza? Então, onde goleiro Bruno é o extremo da vingança e o post-it é o mínimo. E aí a gente tem que agora entender qual que é o meio da vingança. Até onde ir. Eu acho que assim, um bem ou outro, estragar um bem ou outro, eu acho ok. Um bem ou outro. Todos os bens eu acho ruim. É afetivo. Acho chato. Mas aí bem material ou não vingança? Um bem ou outro. Não, então, mas um bem ou outro eu acho que complementa a vingança. Porque materializa, né? A do Free foi foda. Materializa. A do Free é foda tudo. Porque você só... Você fala assim, ah não, vou... Pô, caralho. Eu vou só tomar um choque, não. Mas, por exemplo... É, o detetive Pikachu tá aqui. Não tá aí. É. Ninguém acha ele. Ninguém acha ele. Tá fora. É muito bom. Ele é muito bom. Ninguém acha ele. Continue. Eu só continuo com uma fita isolante, só que claramente não tá funcionando. Mas então... Tá nervoso lá. É. Uau. Eu acho... Ele tá evoluindo. Eu queria dizer que... É... Ele aprendeu também. Alguns bens... É o Electabuzz aqui, ó. Tá dando choque. Alguns bens materiais, acho que dão um toque especial. Entendeu? Pra uma vingança. Tipo play. Você não vai pegar um carro, pô. Mas pega uma coisa querida do cara. Uma bicicleta. Pega, tipo, a roupa que o cara mais gosta e picota. Não, foda-se. Não, mas é um bens de quatro. Fode o memory card. Queima o negócio. Deleta um vídeo. Deleta um vídeo. Deleta um vídeo que tá bem no YouTube. Aí é difícil. Deleta um canal todo, né? Nossa. Isso é pesado. Isso é trabalho de uma vida. Não, troca... Apaga todos desde que ela começou com ele. Não, não apaga. Antes não. Isso é bom. Mas você não apaga. Mas muda a senha. O cara fica na mão, entendeu? O cara vai ser porra. E aí... Então, sabe? Eu sou muito a favor da tortura psicológica. Mas eu acho que você não tem condições de saber que você tá com uma pessoa que vai ser vingativa. Ah, tem. Porque às vezes você já saca de rápido que você fala, mas essa pessoa aqui é bicho ruim. E você já tá fazendo merda. Aí você fala, nossa. Nossa, agora eu tenho que terminar isso aqui de uma maneira limpa. A psicopatia você vê na pessoa quando você pega o último nugget, o jeito que ela te olha. Mas aí eu sei que essa questão... Entendeu? Você sabe... Essas trans homens. Essas pessoas trans homens. Não tem mais nada. Você fica aguardando ali, ó. É, igual a do aquário, né? Olha lá. Olha ali. Olha ali. Ele fica... A franja até orissa. Vocês acham que esse choque é o quê? É vingança. É lógico que é. Anos e anos. Mas tem umas vinganças muito melhores. Por exemplo, se você falar de vingança de verdade, você vai pegar o Kill Bill. Porra. Kill Bill é vingança. É, né? Vários filmes. Você fala assim, ó. Vingança também é Kill Bill. É uma razão de viver. É a razão da pessoa é se vingar. O justiceiro. A gente entra nas vinganças pela honra. Então. Que aí o bagulho pega. E a da traição, às vezes ela entra... Quando ela entra na pequenez de só... Ah, estou com dorzinha de corno. Agora, quando pega na honra, aí o bagulho vai assim, mano. Aí é vingança bruta mesmo, tá ligado? E aí a gente tem bate palma, né? Pra esse tipo de vingança. Caralho, cara foda. É, porque aí a gente faz caralho. Os caras, né? É, então. Dá gosto. Mas matou todo mundo, né? Vocês viram uma moça que o cara tava tendo um caso com a melhor amiga dela? Em Goiânia, se eu não me engano. Ela imprimiu todos os e-mails. Um calhamaço. Tipo, sei lá, 500 páginas de e-mail. Calhamaço. Depois ele fala dessas palavras também. Caralho. Minhas palavras são cultas, não vem. Vai, vai. Entendeu? Essa é a diferença. Zangado. O que que fala zangado? Ah, Sonia Abrão. A Branca de Neve. É o Lucas Neto no canal dele. A Branca de Neve fala zangado. Ah, estou um pouco zangado. Branca de Neve. Continue. Calhamaço. Calhamaço de e-mails. Ok, ok. Zangado. Aí ela chamou a mulher na sala, com câmera, gravando e tal negócio. Chamou na sala e falou assim, tá dando pro meu marido, né? Aí a mulher ficou branca, assim, ela... Não, que não sei o que. Ela, ó, catou mostrou o calhamaço. Todos os e-mails aí. Podia nem ser, né? Podia ser mó verde do caralho. Podia ter mandado o PDF. Pega o chamequinho. Pega os rascunhos dentro do escritório. Várias tabelas, vários Excel ali no meio. E as árvores? Aí ela falou assim, ó. É, cagou pra reciclagem, pra sustentabilidade. Colocou, mostrou. Aí na hora que ela viu que a mulher deu uma entregada, velho, ela pegou o calhamaço. Saiu correndo. E bateu na menina com o calhamaço. A que praiu? A traída. A traída. Bateu com o calhamaço. Só que nesse momento tava rolando uma live de tudo que tava acontecendo e dela explicando que a mulher tava traindo, não sei quanto tem, há cinco anos com o marido dela e não sei o que. Nossa. Ela explicou toda a história, mas numa live... Não, não condiz esses momentos. Live é atual e e-mail é super antigo. Não estraga a história, Saiu. Aqui tudo que a gente fala é mentira. Eles trocavam em meio do trabalho, Saiu. Pra não ter WhatsApp. Era em meio do trabalho. Que é muito mais seguro que o WhatsApp. É lá, exato. Em meio do trabalho, graças a Deus, aí ninguém vê, ninguém acessa. Quintografado, né? Famosa linha 2, né? Quem nunca teve a linha 2 é que atira a primeira pedra aí. Enfim. As pessoas já me entenderam aqui agora, né? As pessoas não. Ah, o famoso Getalker. Exato. E aí, assim, cara, bateu na menina, mas assim, a família inteira ficou ficando sabendo das coisas. Então, meu, todo mundo sabendo, todo mundo sabendo, então, tipo, ela se vingou, tipo, todo mundo, esposa, menina, pra toda, toda... Cara, isso aí deve dar uma... A roda de amigas. Para, para. Um processo moral fácil. Mas e o camarada, o marido dela ficou de boa? Exato. Isso que é sacanagem. Isso tá errado. Não tá errado isso. Ele entrou depois na sala com um buquê e falou, a sua esposa te ama, olha aí. É o teste de fidelidade. É isso, cara. Pode crer a minha filação. Essa mulher era a Marcia Imperator, né? Essa mulher aqui. O teste de fidelidade nunca teve vingança. A vingança era a mulher bater nele no palco. Olha que bosta. Com a folha. Com os tapinhas fracos. É sempre as folhinhas voando na cabeça do cara. Você quer que suga de pau mole? Não. Isso quando ela começava a olhar pra plateia. Lembra, não? Ah, ele quer? Tá gostando? Olha só aqui. Começa a se oferecer pro cara da plateia. Tinha a véia. Lembra que a véia levantava e falava assim? Posso falar, João? Posso falar, João? Posso falar, João? As véias que não tinham nada a ver com o Roleta. Eu acho que ele mereceu. Ele mereceu. E ela também, porque sabe pra ele? Ela é devassa. Ela é sempre a mesma velha. É, sempre a mesma. Lógico. Você que alterizava essas metas, né? Você que soltava os dedos de Daniel Piero. Mas é isso mesmo. Quando a gente vê ou houve alguma vingança, a gente toma partido de algum lado. A gente liga a câmera na hora. Cara, quer coisa melhor que vingança do anjo no Big Brother? Mas hoje em dia... Big Brother é um ninho de vingança. É, mas... Fake, mas é. Falando de vingança pela honra... Eu voltei no alemão, hein? Mas eu acho. Alemão e Marcelo Dourado. Tinha Dourado. Que se você for fazer uma vingança pública, você não precisa filmar. Que alguém vai filmar pra você. Isso daí já favorece num processo. E eu só espanquei ele. O estádio do Maracanã filmou. Ué, 11 de setembro... E todo o mundo espalhou fácil. 11 de setembro foi filmado. Então, não foi pelo Osama. Foi filmado por todos. Logo, chegamos bem. Quem tá pior aí? Vingança. Falando nesse negócio do Osama, tem alguns filmes que são de... Vários. De vingança pela honra. O principal que todo mundo conhece vê de vingança. Nossa, que clichê. Mas que é um negócio chique. Ah, mas ele tinha uma vingança... Que vingança do sistema e tudo mais. E depois ia dar origem. A máscara ia ser a galera lá que invade os hackers, né? Que fala. Exato. Anônimos. Anônimos ia usar o negócio. Tanto pra alguma coisa esse filme serviu. Exatamente. E outro, pra vender uma máscara pro carnaval, né? Que todo mundo sabe que é pra isso que serve o grupo. Essa é a do Fabinho, que é a sensação. Todo mundo sabe, né? Só as duas máscaras aí que são do rolê. Filmaço. Agora, por exemplo, Filmaço. Abriu Despedaçado. Alguém já assistiu aqui? Muito bom. São duas famílias do sertão. Aí, tipo, dois caras meio que se desentendem. E um mata o outro. Muito bom. Só que aí, tipo, sempre que alguém mata alguém da tua família, o irmão... O próximo irmão mais velho tem que vingar. É, o nome do sertão é assim. Então, assim, começa, tipo, as duas famílias com, tipo, 4x4. E eles vão se matando, tipo, vai... E aí chega um ponto que, cara... Você já sabe quem vai ganhar, né? É Beto Royale. O x4 é quem começou. Quem começou ganha. Ou que já fica injusto. Aí alguém tem que desonrar e matar logo dois. Depende. É que nem vôlei. É que nem vôlei. Às vezes um cara bloqueia e aí muda. Não tem jeito, velho. Donades, donades, agora é a minha vez. Giba deles. Duas pra trás. Giba deles. Giba deles, Davi. Foi pego no dobro. Não, mas, cara, se parar pra pensar, tipo... O cara, ele tinha que matar o outro. Só que às vezes ele nem queria. Quebra essa corrente. Chega no... Só que se ele quebrasse a corrente, a família dele desonrava ele. Ah, bota por deles. E se matava ele. Ah, mas... Então, tipo, aí chegou no último, que era mais novinho. Tipo, o moleque tinha 14 anos. Tinha que matar, tipo, um cara de 30, tá ligado? É um bom filme de vingança. É um belíssimo filme de vingança. O filme inteiro é só na vingança. O Fredo... Até o terceiro, né? Porque o moleque lá, ele não quer a paz. Ele quer... É a vingança. É a família. É a honra da família dos caras, velho. Matar o homem e veneno. Ele tem que matar ele logo. Ele não acaba nunca, né, cara? Tem um filme de vingança. Eu não lembro o nome. Estava até procurando. É uma mina que ela vai escrever um livro. Ela vai pra uma cabana. Aí os caras pegam ela, fazem um monte... Vocês já viram isso? Ah, já vi. Como que é o nome desse filme? Esse é bom. É de terror, né? A cabana. Porque parece... É alguma coisa assim. É tipo a cabana. Ela vai... Ela quase morre. E aí ela volta e mata todo mundo. E ela volta e mata todo mundo que venceu ela. É, meu. Esse filme é da hora. Só que esse aí teve um, dois filmes. Doce Vingança. Doce Vingança. Doce Vingança é o nome do filme. Esse é bom. Sensacional. Não, e detalhe. Ela faz umas coisas bem interessantes, assim. Porque, ah, você fez isso aí na minha bunda. Então, peraí, que eu não tenho, mas eu tenho uma vassoura aqui. É real isso. É real. Eu vi tropa de elite. A vassoura vai ao mundo. A vassoura. É exatamente isso, cara. É mostrar o saco, hein? Pensa que vai até a garganta. De trás pra frente o negócio. É horrível. Não é necessário. De boa. Irmão, as categorias que você acessa, tranquilo, irmão. Mas que compartilhar. É, não precisa. O Raul de Elias foi a Greg Bang. A gente deu o nome do filme. Tudo tá no filme. Não é roteiro meu. Tá lá. O negócio tá lindo. Alguém assistiu a série Revenge? Não. Um novelão. Top. Nossa, todo mundo sabe. Todo mundo viu meia hora. Então, basicamente assim, tipo, ela pega uma foto lá, que tipo, todo mundo que tinha ferrado o pai dela, o pai dela foi preso, morreu na cara, já passou 20 anos. É igual falar, vai dar spoiler de Lagoa Azul, vai se lascar, tá ligado? Mas e a galera que tá assistindo o problema é teu. E a galera que tá, mas e o Chandler, hein? Ele casa mesmo com a Mônica? É. Não fez uma lista? Perdeu a oportunidade. Cadê a Virenda? Dica doce. Dica doce. Prejudativo. Tem gol. Prejudativo. É extremamente prejudativo. Tem gol. Mas assim, ela pega a foto, todo mundo que era da empresa que fez o cara ser preso e ela vai, tipo, só que a vingança dela, ela não mata ninguém, ela expõe as pessoas, tipo, nos fracos delas, assim. Tipo, é verdade. Então, tem uma mulher que ela descobre que trai o marido, ela bota, tipo, num evento, num evento de doação, né? De confraternização lá. Como é que fala? Hum. Conferência. Só você assistiu essa bosta, velho. Vem a Globo, quem mais? Você gostava. Ele tá contando esse nome, né? Ele gostava, cara. Não faz sentido. Você tá se brincando da gente, cara? Quando é esse, ó. Você tá bom de inveja? Então eu vou ler a sinopse aqui de Liga da Justiça. Ele gostava. Vamos conversar com a palhaçada. Era bom, era bom, era bom. Foi, então eu não fazia isso com as palavras, velho. Ah, pelo amor de Deus. O que tá acontecendo? Era um novo ar. Uma baita nova pauta egocêntrica. Tá vendo que ninguém viu o filme aqui e fica falando. E essa porra, todo mundo sabe que é série. Eu tô dando cultura pra vocês. Você podia dar tanto de filme do Jason Stanton. Pelo amor de Deus. Que é a mala de vingança que todo mundo viu. É uma puta brinca com você. Eu tô falando em nome de todos os bobos aqui que devem estar fazendo papel de bobo. Porra. Aquele pai de família. Você gosta. Você gosta. Você é pai de família trabalhador. Isso que é um filme de vingança. Pra matar. Mas aí tem doce. Aí tem doce, né? Não é um só. Tem doce. O cara pediu um suco de laranja. Olha o que aconteceu com esse malu. É D. É D. É D. É D. É D. Todo mundo sequestra o filho dele, sempre. Baby Shark. Steven Seagal. Sempre Steven Seagal. Lian Wilson. Todo mundo sequestra o filho, a filha do Lian Wilson. Mas esse filme é da hora. Ele chega e mata 88 pessoas até chegar no filho dele e chega chorando pra ser uma criança. Como se ele tivesse matado 88 pessoas. Isso que é filme de vingança pra se falar, cara. Que é igual a todos. Eu prefiro viver. É disso que eu estou falando. Eu prefiro... São seis temporadas. Eu prefiro Old Boy. Old Boy? Old Boy. Chama uma referência, hein? Isso é vingança. Trilogia da vingança desse cara aí, velho. Trilogia da vingança, né? De um pike lá, aquele loucão. Outra, Hamlet. Hamlet é a maior vingança da história. Ah, mas essa é velha já. Aí também não. Aí também não vem querer nem com tanta cultura assim também. Calma. Nosso público AIB não aceita esse tipo de coisa. O Pica-Pau fez Hamlet melhor. Revenge. Vem Revenge. Vem Revenge. Warner Channel. Ah, vou subir agora a referência pra todo mundo. Avenida Brasil. Ah, sim. Aí tudo bem. Aí já é bem melhor que Revenge. Aí já trouxe aqui. Que é uma copiada da outra, inclusive. Que é uma copiada brasileira, vira-lata. Entendeu? Foi uma copiada da outra. É a mesma coisa. Carrie é estranha. Carrie é estranha. Carrie é estranha. Isso é legal, isso é legal. Mas ela não faz uma vingança pensada. Ela é louca, velho. Ela faz as coisas a mexer, mano. Não, mas peraí. Só um minuto. Jogaram o bagulho lá de porco na menina, na festa. E aí não é que ela ficou louca. Ela se vingou da galera. Se vingou com ela no bairro. É a vingança da vida real. Na cabeça do moleque era a vingança também, né? Vingança da vida real. Mas tem diferença essa vingança planejada nos mínimos detalhes aí que vai foder todo mundo. E uma vingança ali que você só dá um contra-golpe mesmo ali. Você se defende e já ataca, tá ligado? É meio Bruce Lee, assim. Você usa a força do outro no nariz dele, tá ligado? Isso é ação e reação. É ação e reação. A vingança, então, tem que ser planejada pra poder configurar a vingança? Não, eu acho que a vingança, pra ser boa, tem que ser assim... O vingador tem que se ferrar muito. Pra doer, né? Quanto mais se lasca... Quanto mais se lasca, quanto mais o povo vê o bicho virar... A ponto do povo todo olhar e falar... Não, eu tô com ele. Eu tô com ele. Ninguém ficou do lado do Bruno. Ninguém ficou do lado do goleiro do Bruno. O macarrão. O macarrão, é verdade. Pela nossa amizade. O macarrão, o primeiro dos parças, né? Mas depois não. Não, depois... Então, tem que ser isso. O pessoal tem que olhar e falar, não, tá válido. Eu concordo com ele. Eu aceito. Eu sou do time dele. É isso. Entendeu? Tem que ser bem sanguinosóide. Como diria o Heitorzinho, esse cara se ferrou. Ele merece. Mas se esse cara fizer de uma vez, mesmo rápido, vale? Ou tem que ser um negócio planejado? Tem que ser pensado. Como de uma vez? Acabaram de suar ele, já devolveu, já foi incrível. Aliás, você pegou uma ponto 38 também, que resolve rápido, é uma boa vingança. Mas será que vinga mesmo, assim? Não parece. Porque é muito rápido, cara. Você não vinga. Não é artístico. Você sofreu tanto pra dar dois tiros, aí tem isso. Ah, o tiro beijado no calcanhar também, que ninguém viu nada e foi embora. É uma boa vingança. Aquela no tendão de Aquiles. Não brinca, não. Aquela pra sofrer um ano. Vamos falar de tendão, não. O bagulho é dói. Ah, mas tipo Game of Thrones, vocês assistiram? Não, mas não posso falar. Não, lógico que não, gente. Tá rolando Game of Thrones ainda. Não, antigão. Não, mas e a galera que tá fazendo maratona? Quando eu morreu. Não, e quanta... Quem? Não, nada. Tô deixando. Não, isso é... Ela falou não e nem eu. Ela falou não e nem eu. Mas você tá no primeiro episódio ainda? Não, porque eu tô, tipo, um problema de saúde aí, que eu tenho só um pulmão, pra quem não sabe, e aí acabou que eu tô correndo agora pra assistir, né? Infelizmente não deu tempo, gente. Então ele não sabe de... Nossa. Ah, então... É, mas Game of Thrones são várias vinganças. Mas você vai ver que vai dar uma raiva, porque você queria se vingar mais de uma tal pessoa lá, e aí foi muito simples o que aconteceu com ele. Então, porque deve dar uma tristeza. Tá vendo? Ferrou a vida. Aí a pessoa vai... Pô, você vai deixar a pessoa ter só um infarto? Não, tem que mandar um moedou de queda. Moedou de carne. Mas tá certo, o mote tá certo. Você viu o primeiro episódio que você viu? Viu. Então, o mote da série inteira é a vingança. O moleque viu a parada dos irmãos, os irmãos lá na cama. O cara jogou, e é tudo embaseado. Uma família na vingança da outra. É, vingança dura. E do outro lado tem o rei, o rei do Trono de Ferro. Tá bom, cara. Tá bom. Agora é o programa da sinopse isso aqui. É, tá bom fazer isso. Tem um... Agressivo, agressivo. Agressivo. Tá, vamos voltar então. Então vamos voltar. Vai lá, vai lá. Você tá falando de Rui Banger. Rui Banger. Rui Banger, tá sério? Vai falar de Rui Banger. A Emily vai virar Amanda Clark. Daqueles, né, tipo, não. Deixa eu ver a tua botão do show aqui. Aí, leu. Leu o louco. Como conceituar a vingança? O que tem que ser pra ser uma vingança que vale a pena? Eu acho que o cara tem que sofrer muito. Aí o Dio falou... E você fica permissivo. Você fala, pô, esse cara sofreu o que merece. Ele merece a vingança. Você tem que virar a velha do João Kleber na plateia. Isso. Concordando com o João, posso falar? Posso falar, João. A velha do João Kleber é um personagem. Agora entendi o personagem. É a concepção da vingança. Mas também quando a vingança tem uma estratégia, é toda manipulada, a gente dá mais valor também. Olha, ele pensou nisso, naquilo, aí juntou aqueles pontos. Eu acho melhor assim também. Eu acho da hora. Tem aquele negócio de, tipo, eu tive a chance de não aceitá-la tocar com a banda. E eu simplesmente falei, ah, não vou tocar. Pronto. Não teve tanta graça quanto, não, vamos ver. E deixa os caras esperando a tarde inteira. Criou a expectativa, né? E eu sabia que não ia dar tempo de arrumar outro. Eu poderia simplesmente ter falado, ah, vocês precisam? Eu não vou porque esse é aquele dia e tal. Acabou. É que a vingança... Vingança é boba. A vingança tem que ser emocional, mas esse planejamento é totalmente racional, tá ligado? Você fica ali dez séculos esperando a hora do prazer, tá ligado? Não pode ficar afobado quando recebe a chance. Não pode ficar, tipo, ah, que chance boa. E agora? Dicas com de cartão. Como fazer uma vingança perfeita. Não é pra que deixe a claração precoce. É, aí você vira o Coyote e o Papaleguas, né? O Coyote fica lá planejando a vingança contra o Papaleguas... E perde o time. E perde o time, fica zoado. Ele perde o time. Mas também ele só compra com as indústrias Acme, velho. É um grande erro. Ele tinha que ter trocado pra Polishop. Exato. Nesse sentido, o Oldboy, ele é legal porque é meio que o contrário, tá ligado? Em geral, o protagonista, ele tá se vingando. Mas e quando estão se vingando de você, de algo que você já fez, tá ligado? Também é esse negócio. Aí você cagou, porque você não precisava ter dito que era o final também. Mas é o final. Mas agora eu tô falando. O cara sai descobrindo o final, tá ligado? É um spoiler em conjunto, né? Você deixou o Kanda e depois não gola. Porque às vezes estão se vingando de você. É legal ver, é legal ver. E como é que é também? É uma posição difícil de citar, tá ligado? Nunca se vingaram de você, de algo que você fez, querendo ou não, tá ligado? Tem gente que, a pessoa que é vingativa, você vai lá, pisa no dedão dela, você nem sabe que pisou. E de repente, a galera tá te perseguindo mesmo. Não, passa muito tempo, rola alguma coisa, você fala assim, ó, alguém falou de você aí. Eu falei, eita. Essa é uma vingancinha de leves, né? Que a gente faz isso e percebeu. Soltaram alguma coisa, você fica sabendo um ano depois que estavam falando de você. Que o Raul não vai te chamar mais pra... Né? Tipo, essas coisinhas. Tipo, é assim, não. Eu fiquei sabendo hoje. Eu fiquei sabendo hoje, inclusive. A fofoca é a maneira mais convencional de vingança. Ah, mas não acaba sendo uma vingança porque, às vezes, não atinge a pessoa. Então, tá tudo acontecendo, foi o que o Marcão falou. Tá um ano acontecendo e o cara nem sabe, ou seja... Tem uma complota pra você. Ele não foi literalmente vingado, sacou? Parece que não foi direto com ele. Agora, se ele fica sabendo... Tem que chegar na última cena e tirar a máscara do... A vingança é essa pessoa que dá as notícias sem querer. A vingança é falar, ó, sabia que faz um ano que falam de você? Aí você tá vingando. Agora, caso contrário, não. Não tô sabendo. Mas na hora que você soube um ano, dói um ano inteiro. Dói um ano inteiro. Porque o cara fala assim, ó... Faz cinco anos já que tão, tipo, mano... Exatamente. O cara fala assim, nossa, mas eu tô... Vamos supor, o cara que tem uma empresa, alguma coisa... Tipo, eu vejo que a empresa dele começa a minguar. É sem contar, né? Sabe o que tá acontecendo e tal, não sei o quê. Alguém fala assim, meu... Os caras tão tirando o serviço de você há anos já. Tão falando mal de você em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Tem empresa que já não anda há anos. Putz. Aí você descobre assim, ah, então, fui eu que fiz. Talvez, porra... Porque você quer esfregar na cara. Aí sim, velho. Mas a vingança boa é aquela que você nunca vai esfregar na cara da pessoa. Você tá sabotando ela a vida inteira. Mas aí também tem que tomar cuidado, velho. Porque às vezes não é nem vingança, velho. Às vezes você nem sabe por que tá acontecendo isso. Quando você descobre, você fala, tá, mas por quê? O que que eu fiz? É a obsessão. Não, cara, você nasceu, velho. Por isso que tão te fazendo isso. Caralho, mano. Aí é a obsessão. Aí dá margem pra esse cara se vingar. Isso, é. Agora sim, vamos ter... Aí você permissiva esse cara. Aí tem que ser uma ciléria. Aí aparece a velha e fala, eu, olha, já o cara... Mereceu, viu, Jô? Mereceu, viu? Tá, será que... Eu não sei quem já se vingou na vida e tal. Eu já me vinguei. Matei muito. Não dá... Não dá... Será que dá numa saciedade real, tipo, de mano? Ah, cara. Foi ou, tipo, termina e... Temos aqui um caso. Eu acho que você fica com um vazio existencial. Não, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu fiquei pensando. Era uma banda que eu queria ter tocado. Ah. E aquela era uma oportunidade pra eu ficar realmente na banda. Porque o cara saiu da banda. Você foi orgulhoso e acabou. Eu fui orgulhoso, é, tipo... Ah, peraí. Sabe quando você... Não, quando você olha e fala assim. Não, era uma banda de formatura. Então, ao mesmo tempo que você sentiu o prazer, você sentiu o arrependimento. É, depois eu falei, tá, mas eu tô sendo muito patético. Aí, qual é a banda da CPM22? Eu tô perdendo a grana e tô perdendo a chance de estar na... Eu sou um idiota. Coloca na banda. Mas, no final das contas, eles não tocaram. Então, eu fiquei, ah, tá, não sei. Fica uma dúvida. Amenizou a culpa. É, é tipo o Bruno. Ele se vingou da mina, mas tá preso. Não, mas aí é cabacice também, né, velho? É, eu acho que tem tipo... Não, não foi cabacice, não. Ela nem é baixada ainda. Ele não quis se vingar dela. Ele quis resolver o problema dele. Que era ela e a criança. Então, mas o problema... É, mas pensa bem como não é vingança. Tipo assim, o cara não pagou na mesma moeda. O cara só matou ela. Então, não é vingança. Não é uma vingança. Ele foi... Ele passou da linha da vingança. Ele foi um obsessivo. Ele criou uma obsessão. Ele quis eliminar um problema, de alguma forma. Eliminar o problema, velho. É isso. Como vingança, você tá falando de vingança pilantra. Vingança pilantra é aqueles caras, aqueles advogados que chegam pra você e falam assim... Ô, Marcão! Você sabia que você apareceu na Record? E você tava, tipo, almoçando e tava alguém gravando uma matéria do outro lado da rua. Tem uns caras desse. Viu? Os caras tão te fudendo. Sabia que tem direito de imagem? Aí vai lá, vamos processar. Aí vira o outro cara. Ah, sabia que na empresa o fulano ganha mais que você? Vamos processar. Ah, sabia que a Vivo tá me fudendo em 3 mil reais? Ô, Gui, chega aí, vamos lá, vamos processar. Vamos. E aí os caras fazem esse esquema, entendeu? Só pra se vingar. Que louco, cara. Porque às vezes já foi processado, sei lá, aconteceu, não sei. Mas isso é uma coisa rotineira, assim, uma coisa que acontece bastante. Esse lance do advogado chegar e, ah, então, vamos esquerar ali, vamos... Tem, tá. Tem um monte, né, velho? Nossa, eu achava que isso era sindicato. Também, também, também. Sem contar o... Como é que chama lá? Os caras de porta de cadeia também, mesmo. Direto. Mas aí não é mais pilantragem do que vingança em si, né? É que na verdade... Não tá se vingando de ninguém. Tudo você consegue direcionar pra vingança. Porque tem muita gente que sai da empresa que não tem nada o que falar, tá ligado? E aí, tipo, ele só quer se vingar do rolê, tá ligado? Ele só quer, tipo, meu, fazer... Só fazer mal, digamos. Não, quero... Quero achar coisa pra falar, tá ligado? Quero achar coisa pra sacanear. Que aí é foda, né? Eu acho que a vingança é um esquema que você pode argumentar de qualquer forma. Por exemplo, ah, o Bruno, ele matou a mulher só e tal. Não, ela fudeu ele e aí ele se vingou fodendo ela, sabe? Tudo você consegue ajustar pra virar uma vingança. Lógico. Tudo, cara, tudo. Ou vingança boa ou ruim, tá ligado? É, os caras falam, né, que, tipo, deveria ser pra igualar as coisas, tá ligado? Pra deixar justo. Só que quem se vinga, geralmente, faz pra tentar superar o rolê, tá ligado? Existe vingança boa? É, então, é isso que eu... Tipo, meu, você me fez uma coisa e me ajudou e eu vou me vingar de você fazendo uma coisa boa também, porque a vingança não necessariamente é ruim e negativa. É a volta, não é isso? Não. Depende. É que a palavra é bem negativa, não tem ideia. É, mas é que nem crítica. Você fala, não, eu recebi uma crítica. Não, a crítica não necessariamente ela é ruim. Então, e a vingança também sempre é ruim ou ela pode ser uma vingança boa? Qual seria o antônimo de vingança? Não, é uma retaliação. É, retaliação. Por isso que eu acho que a vingança pode ser boa. Talvez, retribuição, talvez, não sei. Vamos descobrir se a vingança pode ser ruim. Ó, tem um exemplo que, tipo, não é que foi ruim. Que é, tipo, era uma chinesa, a Zhang Yufeng, que era casada com um oficial militar. Zhang Yufeng? Zhang Yufeng. Zhang Yufeng. A gente parece ruim, né? O homem começou a gastar noites fora de casa e tal, se contar com as mulheres. Ela comentou com as amigas e descobriu que ele tava, né, tava acontecendo com muita gente conhecida, com a filha de uma amiga. Ela falou, meu, eu não quero mais. E ela transformou no negócio. Aliança contra amantes, que ela criou na China. Mulheres Traídas tem ajuda com vinganças. Ela lidera um serviço que ajuda mulheres a encontrar maridos infiéis e suas amantes pra provocar humilhações públicas. Caralho. Ela recebe 100 ligações por dia de solicitação de serviço. Nossa, isso daí com certeza... Isso é uma vingança. É armado. Isso é uma vingança. Isso aí você vai pra cada um. Passa na linha do crime ali, né? Pegadinho. Isso aí é pegadinho. Aí tem uma que foi divertida, que teve um cara que ele meio que inventou o spam, né? Que foi o cara que ele inventou o negócio do e-mail e tal. Eu lembro, mas ele inventou o mesmo spam. Sim, aí ele fala assim, ó, qual que é o nome do bonitinho aqui? Mas você tá fazendo propaganda ou pra trollar? Aqui, ó, o pai do spam, como também é conhecido, chama-se Alan Halsky. O endereço físico da casa onde ele morava foi descoberto e Halsky provou o próprio veneno, já que muitas pessoas começaram a enviar centenas de cartas pra ele sem conteúdo algum ou com propagandas aleatórias por muito tempo. Esse vingado do cara do spam? Mas quem foi vingado? Quem recebeu essa vingança? Ele ou o carteiro? Tem isso. Porque, sinceramente, o cara nem pega mais. A vingança tem efeitos colaterais. É secundário. Mas existe uma guerra... Pra fazer uma omelete precisamos quebrar alguns ovos. É, não é? Sempre. O Jorge Lucas tinha uma casa top, uma mansão, que ele queria gravar um filme lá. Aí os vizinhos milionários reclamaram que ele ia gravar um filme, não deixaram ele gravar. Tipo, essas ligas de senhoras de bairros nobres, não deixaram ele gravar. Aí ele pegou e doou a casa dele pra um centro que atende pessoas carentes. O louco. No meio de um bairro nobre. E agora a casa dele tem tipo um volume de 5 mil pessoas por dia carentes no bairro. Mas ele também tá cagando, né? Maravilhoso, tá ligado? Tem que ser rica a aspas. Ele é o Jorge Lucas. Mas no coé, essa é uma que eu faria, velho. Ah, mas ó, no começo do programa, não, ninguém é vingativo. Mas quem nunca vai? O vizinho lá reclama que você coloca a música alta, você vai lá e... Dá aquele ganho. Mas aí começa, mano, é a espiral da decadência. Aí vai ter volta mesmo, mano. Ah, nossa, agora você falou isso, mexeu no meu consciente. É que eu lembro de coisas da infância. Sabe aquela velhinha que estoura a bola? Tem muitas histórias, mas não, nem uma pode ser falada aqui. Todo mundo tem um ladinho vingativo. Pode, pode. Sabe uma vingança boa? O Silvio Santos, ele sempre fala que ele não queria ser dono de emissora, mas as emissoras fecharam as portas, não é isso? É, eu não gosto, eu não gosto. Ele nasceu apresentador. Ele nasceu apresentador. E aí o que ele fez? Ele meteu uma emissora e agora ele bate com a audiência dos caras. É uma vingança? Não. É uma vingança. É uma motivação. Então, o que ele sente pela rejeição à raiva é uma motivação pra ele fazer algo, né? Eu fiz coach, eu fiz coach. E agora eu sei. É aonde os meus dinites? Olha, Silvio Santos. Vingaste-se? Se vingaste-se. Eu me vinguei. A Rede Globo é apenas uma emissora. É certo. O SBB é um sistema de afiliados por todo o Brasil. Eu acho bom que Silvio Santos já tá velho, tá com uma vozinha de vovô já, né? Ele não dá mais. Ah, olha só. Mas olha só. Ele tá rocão, né? Já tá cansadinho, né? Já tá velho já. Já tá passando. Você quer 50 reais ou quer 10 reais? Ai, aviãozinho. Alguém joga pra mim. Vai, joga. É sapo. Eu procurei aquele wiki hall, eu achei um guia de como se vingar. É esse wiki hall é bom. É muito bom, tem coisas interessantes. É uma pessoa que fez isso. Tem, fizeram um guia. A primeira é assim, na verdade o guia ele fala de um monte de coisa que é chato, aí eu peguei tipo dicas. O que você tem que fazer, dicas preciosas pra se vingar. Tips. 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 Lute por si e não tenha medo de experimentar. Beleza. Se for se vingar de uma série de pessoas gradativamente, em vez de afetar todas de uma vez só, coloque a armadilha e fique longe. Jamais apareça no campo do acidente ou suspeita a surgirão. Nossa, tá falando de matar mesmo, você viu o acidente? Mas estão falando de pessoas ou ratos? Porque as armadilhas... Tem que ser sincronizado. Tem que ser sincronizado. Porque se fizer um por outro, mano, vai que nem os sete guardiões aí. Já sabe, velho. Vai tomar o clube da luta. Se vingando do sistema. Então, no Revenge, ela fez um por um, descobriram ela. Enfim. Aí, o inimigo do seu inimigo pode ser seu amigo. Recrua te ajuda quando puder. Claro. Clichês ajudam às vezes. Seja amigo dos amigos dos seus inimigos. Assim, você poderá afetar os inimigos de dentro pra fora. Nossa, completamente perdido. Eu fiquei agora. Eu também não peguei. Seja amigo... Dos seus amigos. Dos amigos de seus inimigos. Amigo dos amigos. Assim, você pode afetar os inimigos de dentro pra fora. Isso é, por causa de rede social. É, sabe? É queimar por dentro. Isso é futriquinha. Futriquinha. Isso é futriquinha. Aquelas indicações de amigos no Facebook. Isso é a PF trabalhando. A Sayuri Manja. Isso aí é mulher invejosa. As gay brigando por causa de produtos. É outro tipo de vingança, né? É outra vingança, né? No Facebook, não rola umas treta assim? Mulher não faz vingança diferente? Hum... Geralmente mulher... Porra, tem uma aí que fez o clube das mulheres pra foder os caras. Eu acho que sim, que o homem, ele é mais... Talvez tirando você, que você pensou um pouco no plano, o homem é mais impossível. Ele já vai, já pá! A mulher fala, ah, tá bom. A mulher é geralmente mais desgraçada. Então tá bom. Já que eu não ganho no grito, eu vou ganhar na tesourinha. É, vai te ver. Era a única coisa que eu tinha medo da minha mãe. Quando ela fazia assim, tudo bem! Tá perfeito, cara. Quando ela fazia isso, nem a chiquinha, você vai ver! É tipo isso. A minha mãe foi eu bebaça, minha mãe passando a mão na minha cabeça, eu gorfando. Minha mãe bebe, filho da puta, bebe. Bebe. E com a garrafa de cachaça na mão. Aquele cheiro de pinga no banheiro. Cada vez que eu ia respirar, eu sentia a pinga, eu gorfava de novo. Ela bebe, filho da puta, bebe. Quer um rolinho? Eu sei que ela ficou muito feliz. Muito cristã da parte dela. Muito cristã. Isso aí é bom. Se você fazer mais de uma coisa, separe as ações em determinado espaço de tempo. Talvez você queira fazer uma coisinha a cada duas semanas e algo mais rigoroso a cada vez. Caralho! O texto tá ótimo. Desse jeito, a pessoa não esperará pelo pior. Ah, não. É tortura. É. Aí, insulte a pessoa. Tem um tópico que só insulte a pessoa. Seu babaca, seu bocó. Eu tô zangado. Eu vou zangar. Para de falar do meu zangado. Seu paspalho. Seu paspalhão. É, abuso emocional isso aí. Bobalhão. Onde o que que é? Quando estiver tentando recuperar namoradas, concentre suas armadilhas para envergonhar e arruinar o inimigo. Não. Em vez de causar danos físicos a ele. Causando danos físicos, você só criará simpatia pelo inimigo. E você não quer que isso aconteça. Isso é o que aconteceu com o Uber, né? Uber. Os taxistas quiseram bater no Uber. É. E o Uber acabou tendo um marketing de graça. Isso foi basicamente o que aconteceu aqui. Não bata em pessoas que você não gosta. Não bata no Uber. Não bata em Uber. Ok. É isso que tiramos esse toque. Entendi. A vingança deve ser muito fácil caso você seja um médium. Não faz o menor sentido desse toque. Médium? Médium de vidente? É. Não faz o menor. Médium de... Médium. Quem escreveu esse texto? É. Jorge Fernando. Não bachuca em seu... Jorge Fernando. Tadinho, tá? Não bachuca em seu inimigo. Apenas o ignore. Aí, cuidado. Tem o último toque. Cuidado. Tome muito cuidado e não exagere. Caso contrário, você poderá acabar tendo sérios problemas. Seus inimigos poderão se regozijar com isso. Nossa senhora. Esse é o último tema. Porque você pode... Não pode confundir assim. Esse texto não faz sentido nenhum. Porque na mesma hora que fala não cause danos nos seus inimigos, ignore. Acidente de grupo. Aqui em cima tá falando sobre os acidentes que você vai fazer com as armadilhas. É. Caramba, cara. Pablito e Escobar, né? Escobar teve muita vingança. O cara explodiu um avião. Quase de um cara. Quase de um cara. Quase de um cara. Isso é muita vingança. Isso é surreal, velho. Isso é surreal. A tropa de elite teve uma vingança também, né? A do Baiano, que matou o cara lá. O filme, da metade pra frente, é atrás do Baiano. É atrás de vingar o... De vingar o 02. O 02, que eu esqueci o nome dele. Matias. Não, Matias é outro. Matias é outro. Naquele dia. Naquele dia. Porque o sistema... O sistema é foda, parceiro. Cara, é isso. Falamos de vingança hoje. Falamos bem. Uma série de filmes pra vocês assistirem já sabendo final. É isso aí. É o sério, já sabendo todo o enredo. A gente corta, mentira. Vai ser maravilhoso, tá certo? Superbais do BSC, recados? Eu tenho um recado pra dar pra vocês. Vai lá no meu Instagram. Arroba o Daniel Piero. E vai pro YouTube também. Eu tô precisando de muita gente no YouTube, porque hoje em dia não dá pra trabalhar se você não for famoso. Esse negócio de fazer podcast... Quando sai esse programa? Esse aqui vai sair agora quarta-feira, mano. Vai sair quarta-feira? Vai, na quinta? É, mas aí é o cara lá... Quarta, ele sobe pro... Todas as quartas-feiras. De quarta pra quinta, meia-noite deveria ser, né? Pode falar. Todas as quartas-feiras no Pico Comedy, se você é de São Paulo, é o Laboratório do Stand-Up. Antes do Laboratório do Stand-Up tem um show. Tem uns novos talentos também lá. Open Mike, que eu apresento a rapaziada nova lá. Exato. Vá para o Open Mike e reserve para o laboratório. É apenas no Open no Pico ou no... Como é que é? Arroba Pico Comedy. Arroba Pico Comedy. Novo Pico agora, hein? Novo Pico. E é isso de quarta-feira. Quinta-feira agora eu estarei em Franco da Rocha. Sexta-feira eu estarei no Teatro Jardim Sul. E sábado no Hilário Santo André. Por isso que ele não vem aqui, então. Ainda tá no time. Quer comprar também? Mas tem que falar a gente lá. E sigam arroba eu sou o Di Cardoso. Se bem que eu vou falar isso, pessoal. Di Cardoso Oficial. Fomos antes. Arroba eu sou o Di Cardoso. Não tem nada de Di Cardoso Oficial. Eu te marquei hoje lá no Instagram do Bobos. Então o pessoal acha lá. Siga o arroba Bobos Sem Curte também. Eu estarei dando curso de hipnose dia 18 e 19 de maio em São Carlos. E 15 de 16 de junho, apenas para mulheres. Então, mulherada que houve Bobos Sem Curte. Mulheres que amam Sayuri, mulheres me mandam mensagem. Ficam assim, ah, eu amo a Sayuri, amo a Sayuri, amo a Sayuri. Homens também. Mas as mulheres mandam mensagem falando para a Sayuri. Vamos falar de quem interessa esses cavalos, não. Eu ia falar que dia 2 agora de junho estamos no Clube do Minhoca com o Domingão Sem Faustão. O show mais louco do Brasil está de volta. Show de bola. Depois, dia 18, terça-feira. Não, mas era a gênera na semana, era no mês, Daniela. Então, dia 18, na Rua Tapajós, ali, em Guarulhos, lá na Degão. Boa, boa, boa. Arroba Marcão.Nascimento, Marcão.Nascimento no YouTube. Raoni.Nicolai no Instagram. Forte abraço, até semana que vem, Gakias. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau 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 Tchau